Essa gente também pode cantar tudo junto. Oh, que saudade do luar da minha terra. Lá na terra branca e junta, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do céu. Vamos lá. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar sertão. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar sertão. Se a lua nasce por trás da verde mata, mas parece um sol que trata, frateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção e a lua cheia nos nascer no coração. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar sertão. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar sertão. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar sertão. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar. Não há, oh gente, ou não, luar com esse luar.